Pessoal, vocês concordam que o governo promova o que ele chama de cultura com o seu dinheiro? Vocês conhecem algum artista que já tenha recebido alguma coisa dessas leis de incentivo à cultura? Eu não conheço. Arrancar dinheiro de uma população pobre para dar para uma elite, eu não acho justo. A cultura tem que ser livre, porque ela é muito vasta. Viver é uma arte. Cultura é um produto qualquer. Se você agrada o consumidor, você é bem remunerado. Se você não agrada, provavelmente você não vai ser. Não se financia quem está começando em uma profissão. Toda profissão tem calouros e veteranos, pobres e ricos, e a sorte é sempre o fator. Se você começa a distribuir dinheiro por aí, não vai ter fim, toda categoria vai querer. Subsídio é um incentivo à incompetência. Vocês veem a destruição da arte no Brasil nos últimos tempos, a decadência da música brasileira exibida. Se você colocar um vaso sanitário numa exposição, as pessoas vão tirar foto, vão achar bonito pelo simples fato de ele estar ali. Eu gosto de um malabarista chamado Cris Cremo, sensacional o vídeo dele. E hoje a gente tem como referência cultural para muitas pessoas aquela peça macaquinhos e similares. Não vou nem dizer em que consiste aquela aberração. E tudo isso financiado com dinheiro público, muitas vezes. Degeneração do conceito estético brasileiro é evidente. Se você aceita se degradar esteticamente, você deturpa o seu senso lógico e está mais propenso a se degradar também moral e intelectualmente. Para a esquerda tudo é arte. Se arte é tudo, arte não é nada. Você não pode colocar o dinheiro suado do brasileiro à mercê desse tipo de coisa. Vocês veem os meninos no sinal, eles fazem ótimas artes. E eles só perdem umas moedinhas, honestamente, diretamente para quem está consumindo a arte deles. E aí a gente tem uma atriz, que eu não vou citar o nome, que reclama de um milhão de dinheiro do público para ela fazer um musicalzinho. E ela ainda acha pouco. Finge que não sabe que com um milhão você sustenta muitas famílias e faz muita coisa. Mas para ela é muito pouco. Um milhão de reais. O Estado obriga que salas de cinema exibam filmes nacionais, aqueles filmes que mais parecem uma novela da Globo, sempre com aquelas mesmas figurinhas carimbadas. Se o filme é bom, não precisa obrigar. Ele vai atrair o público. Mas não. O Estado empurra esses filmes nacionais, goela abaixo do povo, para que as pessoas sejam forçadas a assistir. E eu faço questão de não assistir só por ser obrigado. Essa turma precisa de incentivo? Eu tenho certeza que não. Meia entrada, cotas e similares também tem que acabar já. Já pensou uma padaria vender pão a meio preço que o governo mandou? Não tem cabimento. Foi uma promoção legítima do dono? Ok. Quem tem meia entrada, muitas vezes, é bancado por quem paga entrada cheia. Então uma coisa compensa a outra. Então, isso é uma falácia. Isso é uma mentira. As pessoas hoje têm acesso a artes maravilhosas na história mundial com o clique em uma plataforma gratuita como o YouTube. Esse sistema favorece a grande mídia. A arte descentralizada e independente, essa sim, deve ser prestigiada por nós voluntariamente. Incentivem quem vocês quiserem, mas não com o meu dinheiro. Entendeu? É bem simples. Imposto, que como a própria palavra diz, se você se recusar a pagar, você é preso. Se você resistir, você pode ser morto. Ah, mas a desigualdade, algumas pessoas não têm acesso. Mentira. O mundo mudou, a tecnologia chegou, a internet está aí. E eu não me preocupo com a desigualdade, porque ela não é um problema em si. Eu não sou invejoso. O problema é a miséria. O problema é a pobreza, o autoritarismo. E se as pessoas precisam de cultura, elas precisam também de calor humano, de sexo. Vamos criar o Ministério dos Relacionamentos, com patrocínio, leis, etc? Claro que não. A lógica dos lobbies de artistas é a da parasitagem pura. E é um sustentáculo publicitário e engajador da esquerda. Quem assumir esse papel vergonhoso está se assumindo esquerdista. Extinguir a Secretaria da Cultura em seus braços, privatizar as eleições estatais e revogar essas leis é importante para essa conversa de loucos deixar de ser cortina de fumaça e os debates passarem a ser mais sérios. Para finalizar, eu jogo capoeira a vida toda com meu pai e com minha família, por exemplo. Por amor, como alguns conhecidos. A contemplação da boa arte é sublime e nos diferencia de robôs, por exemplo. A criatividade humana é maravilhosa. Eu quero ver produções artísticas, nacionais, de qualidade, prosperando, desde que elas se desenvolvam sozinhas e sem roubar ninguém. Ok. E aí